Olá, sou Sandra Lopes, pedagoga, agente de viagens, empreendedora, artista plástica, artesã e escritora. Pensando na questão da sensibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência, foi que surgiu a plataforma Empreenda com Arte. Empreenda com Arte é um aplicativo por stream de transmissão de audiolivros disponível em HTML e iOS e Android, que veio para facilitar o acesso à leitura das pessoas com deficiência visual, cegas e com baixa visão, e ainda atender aqueles que, relataram em pesquisas, possuírem pouco tempo para dedicação à leitura de livros convencionais. O problema, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 246 milhões de pessoas no mundo possuem perda moderada da visão. 39 milhões são cegas e o mercado de audiolivros no Brasil, das empresas que operam, ainda é bem pequeno. Nosso modelo de negócios, por vendas e assinaturas, venda recorrente, os clientes pagam por cada conteúdo R$ 30,00, clientes estimados R$ 1.000,00, total de receita gerada R$ 30,00,00. Por assinaturas, os clientes pagam por mês R$ 20,00, plano válido por oito meses, clientes estimados R$ 10.000,00, total de receita gerada R$ 1.600.000,00, que dá acesso ilimitado aos conteúdos da plataforma, audiolivros cantados ou falados por dubladores. A expectativa de crescimento para este mercado é de 200 livros acessíveis por ano na plataforma, incentivos que oferecemos ao consumidor, praticidade, acesso à leitura inclusiva para baixar e ler onde ele quiser, conteúdos com temáticas diversificadas que incentivam empreendedorismo, turismo e arte. O tamanho do nosso mercado local e internacional é promissor, de acordo com os dados divulgados pela União Internacional das Telecomunicações. O número de internautas no mundo vai crescendo a cada dia, R$ 3,2 bilhões, no Brasil 242 milhões de clientes ativos, das operadoras Claro, Nextel 8 e Envivo. E ainda a pesquisa revela que mais de 100 milhões de brasileiros acessam a internet e têm smartphones, de acordo com uma empresa global de telefonia móvel, a GSMA. A China é exemplo de país, um país que mais ajuda o resto do planeta a atingir este patamar. Mais de um bilhão de pessoas têm smartphones e outras oferecem-lhes maior praticidade dos conteúdos. Os nossos concorrentes pesquisamos, identificamos e sempre procuramos nos diferenciar. Sempre atento às novas tendências. Como nos diferenciamos no mercado? Através dos recursos multissensoriais, audiolivros falados ou cantados, que estimulam os sentidos. E fazemos parcerias com dubladores. Potenciais parceiros, empresas de celulares, editoras, dubladores, Amazon, Google Play, Google Premium, empresas de turismo, microempresários individuais, instituições culturais e associações comerciais. Então, vamos nós vamos fazer essa parte. E aí, verse 1, 2-3. E aí,